Salve, salve galera, aqui é o House e bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Minecraft Overpower Hoje a gente vai fazer um upgrade na energia e depois uma mega armadura que a gente consegue entrar na lava e não morre galera Beleza? Então já deixa o seu gostei, se inscreve no canal e pode jogar Bom galera, é exatamente isso que eu falei Por que que eu tô segurando o pistão na mão? Tava no joelho antes, agora tá no pistão, tá bom então Vamos lá galera, hoje a gente vai fazer exatamente isso que eu falei Fazer uma armadura pra gente ir nadar na lava literalmente no Nether E já começar a providenciar a primeira singularidade, que a gente tem uma singularidade que é de Obsidian galera E eu quero fazer ela no Nether, certo? Então vamos descer ali nossa base A base tá modificada, certo? Vocês não viram tudo ainda, vocês vão ver agora, se prepara pro choque Vamos descer aqui ó, rapidão, ó Já troquei aqui as cores E agora tá aqui ó A base devidamente finalizada Certo? O que que vocês acham? Olha aí galera, vocês não tinham visto ainda completo, tá ligado? Eu tinha colocado aqui uns antiblocos, mas os antiblocos são muito feios Então o que que eu fiz? Eu coloquei esse Tiny Progressive é um magenta lamp Isso aqui é lâmpada galera, lâmpada E é baratinho, é só vidro e corante cara Tudo bonitão, tudo iluminado Sem nenhuma tocha Eu odeio essas tochas mano, caraca mano Mas é isso aí galera, vamos lá Ó, aqui tá todas as nossas coisas Eu coloquei essa mesa aqui pra gente poder refazer nosso martério e nossa inchada Pra quem não sabe, a gente migrou do mapa antigo pra esse mapa novo Mapa é igual, mas é um mapa completamente novo E além disso, o modpack também é outro galera Tem vários mods que saíram e outros que entraram Então a gente teve que migrar os itens, tudo de lá pra cá E agora o que a gente vai fazer? A gente vai montar Em algum lugar, acho que aqui mesmo A gente vai montar uma sala Então, um piscar de olhos galera, a gente vai abrir aqui um buraco Pra fazer a nossa nova centralzinha de energia Alá, voalá galera Abri aqui uma sala de 11 por 11 E aqui a gente vai fazer o que galera? A gente vai, a primeira coisa que a gente vai fazer É abrir aqui, certo? Cadê o item, João? A gente vai colocar aqui o nosso sink Aqui, acho que aqui tá bom Embaixo aqui, a gente vai pôr pra tirar água, certo? Dois tubinhos E aqui em cima a gente vai colocar Essas steam dynamo aqui galera Só que perceba que elas tão com upgrade Elas tão com augmentation Level 2 Que é esse reinforced E a gente colocou Esse boiler conversion, tá ligado? Tinha feito já tudo isso Mas não gravou galera Por isso que elas já tão com os boiler Agora o que acontece? Essa steam dynamo Ela não vai mais produzir energia Ela vai produzir vapor Tudo que ela precisa É de carvão A gente vai colocar Vou colocar a galinha de carvão Que eu tenho aqui 16 galinhas de 10 de 10 Vai gerar muito carvão Que vai abastecer esses caras E eles vão começar a gerar O steam que a gente precisa Bom galera Vamos colocar aqui nossas turbinas Vamos montar elas aqui Porque elas também vão precisar Vamos colocar aqui os augmentation nela Em todas elas Tem que colocar esse kit primeiro Pra depois colocar o kit do level 2 Por que você tá colocando dois kits, Raul? Porque eu quero colocar um upgrade de speed Pra elas consumirem menos energia Aí aqui a gente vai colocar elas de turbina Entra steam e gera energia Certo? Aqui já tem augmentation turbine A gente vai colocar aqui também E vai colocar em todas galera Por que? Porque elas vão virar Elas vão virar turbinas Exatamente Elas vão pegar o steam É o mesmo propósito do reator nuclear Que a gente fez no Stonks galera O reator gera steam E aí a gente faz as turbinas Pra usar esse reator Pra gerar energia Entendeu? A gente vai tirar esse vapor deles Com esse cabo de pressurização A gente vai fazer o seguinte Vai passar por baixo Pronto Ele vai receber o steam Certo? Não pode quebrar muito aqui O chão Porque o chão tá bem pertinho da bedrock Não tem como cavar pra baixo não A gente só tem como subir Pronto Tá perfeito Tá feito Ele vai começar a receber aqui As steam Certo? Assim que elas começarem A pegar carvão Eles estão recebendo água Eles vão precisar receber Carvão Certo? Das nossas galinhas Que estão cruzando aqui Pra gente conseguir a 16 16 de 10 de 10 Só que elas não estão com aquela máquina Então tá demorando pra caramba E esses caras aqui Eles vão receber o steam E gerar energia Simples assim Aqui a gente coloca o cabo de energia Foi exatamente assim Que eu coloquei da outra vez E crashou Né? Vamos ver se agora dá certinho E aqui vem os itens Agora o que a gente tem que esperar Essa galinha aqui Tá na condição de 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 fazer Bastante carvão Né, mano? A gente pode tentar Pode começar A Fazer ela funcionar com madeira Porque madeira A gente tem árvore Certo? Pronto Conseguimos ligar Ah, o que ela tava faltando mesmo Era um carvãozinho Pra dar uma start inicial Só que ela consome muito E essa aqui Ela gera muito No caso A steam dinamo Sem esses upgrades Se não me engano Ela tava gerando 60 mil Agora olha pra onde que Pra compro foi 320 Certo? A gente meio que Cara Aumentou 10 vezes A potência Nesse negócio Cara Tava 40 Se não me engano Com o upgrade Foi pra 60 E agora tá 320 Cada uma, mano Agora tudo que a gente precisa Galera É fazer um lugar Pra armazenar Essa energia E definitivamente Sair, ó Dessa maloca ali Que tá ali, ó Aquela favela Que tá ali atrás de mim Olha que coisa medonha Ali, ó É um gerador de carvão Com quatro máquinas Golado nele, mano Meu Deus Vamos lá Vamos fazer uma bateria aqui Um capacitor bank Que é o mais baratinho De todos Mais duas Quatro Beleza Pronto Por que que eu fiz Nerd house Nerd house network A senha É Sua mãe tem pelo na teta Mentira E agora a gente vai colocar ali, mano Todos eles vão vindo aqui, ó Todos eles podem vir Pra esse cara aqui Esse cara aqui A gente só vai colocar ele na rede Já era Ele pega a energia E joga pra lá Certo? E acabou aqueles cabos horrorosos Vai gerar um pouquinho de energia Pra gente guardar aqui já, né Ó que beleza Olha Que Legal E agora a gente vai colocar esses caras Ao redor Hora da capacitor bank Porque é o que tem pra hoje, velho Não tem o que fazer, mano É isso aí Ah, agora sim, galera Acabou Agora tá bem melhor, velho Agora, galera A gente vai lá pro Nether Tentar achar o minério secreto E o Wither A gente precisa matar o Wither, cara Pra gente tentar fazer o Angel Ring E começar a voar, né Então eu vou fazer o seguinte A armadura que a gente vai fazer É uma armadura chamada Magma Bom ver se a gente consegue fazer ela aqui, ó Leggings Ela é toda feita de esmeralda, tá ligado? Com Magma Block E Magma Bom ver se a gente consegue fazer Vamos lá Vamos fazer a primeira parte de esmeralda Armadura completa É de esmeralda, certo? Vamos fazer aqui As partes de esmeralda Bom ver se a gente consegue fazer Lembrando que a gente já colocou Todas as árvorezinhas lá Então Se a gente não conseguir fazer É só questão de tempo Pra começar a farmar esmeralda de novo Incluindo também A blazer powder Certo? A gente vai conseguir sim, cara Vamos lá Vamos começar com o capacete Ué? Cadê a emerald? Emerald pentes? Tá com conflito Em vez de fazer emerald legs Tá fazendo emerald pentes, cara Putz vida, velho Vamos ver se consigo fazer aqui na mesinha Se consegue aqui Emerald legs Ah, não é essa daqui, cara Fizeram tudo errado Eu nem sabia que tinha duas, cara Emerald helmet Essa branquinha aqui Depois a gente joga fora Essa esmeralda Joga fora não Depois a gente Derrete ela E pega de volta As nossas esmeralda Vamos lá Agora sim Agora vai fazer a nossa armadurinha Bonetinha E agora o capacete Emerald helmet Temos aqui a nossa Armadurinha Olha que filé Olha aqui Armadura feia Parece que eu tô Todo cagado Mas ela é boa, galera Ela é boa Olha assim, ó Olha aqui, ó Fire resistance Certo? E a gente pode nadar na lava De boas, mano De boas Então vamos tentar Vamos ver se a gente consegue mesmo Não sei se é verdade, mano Isso não é mentira Bom, galera Vamos lá Essa armadura Ela tem fire resistance Certo? A gente também tem aqui Esse wheel de lava Vamos que vamos Tomara que a gente não morra, mano De dar lava A gente tá protegido Certo? Então bora lá Aí, ó Já era Vambora A gente tá aqui Pra procurar duas coisas É... Não é bloco bugado E vamos procurar Uma fortaleza E também Um minério secreto Minério secreto Eu nem sei onde Que a gente vai procurar Mas Vamos fazer um teste, galera Vamos fazer um teste Vamos ver se essa armadura É boladona mesmo Vamos lá, vamos lá Pula a fogueira Pula a fogueira Pula a fogueira Queimar Ah lá, fio Queimar nada, fio Essa armadura aqui Tá como? Existente no talo, fio Eu virei a própria bola de fogo Ó, venha Tô eu bola de fogo Vixe Maria Bicha é forte mesmo, hein Opa Aqui, desse lado aqui Vem aqui, amigo Ô, amigo Caraca, mano Tomou um susto, velho Que susto que eu tomei, cara Tu é doido, é? Vai devagar Calma, devagar Devagar, devagar, devagar Devagar Devagar, devagar Devagar, maluco Meu Deus, nada ainda, gente Aranha do capiroto Você viu? Ele dropa normal Não dropa? É mais difícil, mas dropa Eu não quero cabeça, tá ligado? Eu só quero o drop of evil Se possível, dois Vambora Vambora daqui Vambora daqui Quero achar As caveirinhas pretas Vambora Galera Tamo aqui tentando na luta Ó, meu filho Aê Conseguimos, mano Até que fim Vem essa desgreta, mano Nossa Caraca O que tem aqui? Não tem mais Se fosse outro Olha, conseguimos a cabeça também De oito eles querem Tá primeira, velho Depois de matar 300 bichos desses Pelo amor de Deus Conseguimos, gente Até que enfim Conseguimos Vambora, cara Nossa senhora Não aguento mais esse nether, velho Tô sem tocha, cara Tô sem tocha Tá muito escuro isso aqui, mano Será que dá? Deu! Estamos em casa Livre, leve e solto Maravilha Temos aqui o drop of evil A gente vai ter que voltar no nether daqui a pouco Pra tentar pegar um ghast, cara O que vai ser bem difícil, tá ligado? E finalmente a gente conseguiu o drop of evil E agora a gente vai fazer o angel ring Mas isso vai ficar pro próximo episódio, galera Então é isso Espero que tenha gostado do vídeo Se gostou Clica no gostei Se inscreve no canal Vejo vocês no próximo vídeo Grande abraço Valeu! Tchau! 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 Tchau!